Muito obrigado, boa noite ao Eduardo Blanco, boa noite também aos telespectadores. Em primeiro lugar, a reunião não foi secreta, não é uma reunião secreta, é uma reunião que decorre de um processo preparatório de audições que ocorrem no Parlamento. Não é um ato novo, é um ato corrente, que é feito, julgo, por todos os partidos. E o convite para este encontro? Bom, eu acho que já existiram vários comunicados, um comunicado do Ministro das Infraestruturas, em que foi claro que o convite decorre do processo normal de convocação destas preparatórias e que a CEO da TAP pediu para estar presente, foi aquilo que eu vi nas... Mas a CEO da TAP tem conhecimento das reuniões do Grupo Parlamentar do PS? Isso tem que perguntar. Como é que se explica que se tenha disponibilizado para estar presente nesta reunião? Isso tem que perguntar a CEO da TAP, não tenho... Lengo, esta reunião foi denunciada por si nesta comissão e depois foi confirmada pela Presidenta Executiva da TAP. Como é que interpreta os avisos que foram feitos hoje por Augusto Santos Silva? Parece-me que passado uma semana de reflexão do Sr. Presidente da Assembleia da República e do Sr. Presidente da República também, hoje finalmente vieram ao público e fizeram o diagnóstico correto, a meu ver, e também deram aqui um puxão de orelhas ao PS, que me parece bem dado e justo, porque isto realmente é inadmissível. Em véspera de uma audição, uma audição, relembro, em que se iria discutir o caso Alexandre Reis. Não era uma audição qualquer. A CEO iria ser questionada já sobre o caso Alexandre Reis e já se sabia, obviamente, que depois na CPI todos iríamos discutir este caso. E, para além disso, ao mesmo tempo, a própria CEO já estava a ser investigada na auditoria da IGF. E, por isso, o Governo que investiga a CEO é o mesmo Governo que a está a preparar para uma audição parlamentar conjuntamente com o Brasil. Vou fazer aqui uma distinção para as pessoas perceberem lá em casa. É normal os partidos reunirem com associações, com sindicatos, com empresas, para conhecerem os problemas e as soluções do setor. Outra coisa é reunirem, antes de audições parlamentares, onde essas pessoas vão ser questionadas, é reunirem na véspera com eles. Isso aí, como muito bem disse o Sr. Presidente da República hoje, é o mesmo que um professor reunir com um aluno antes do exame, ou com um advogado antes de um julgamento, reunir com as testemunhas. Mas o PS diz que é normal. Eu gostava de perguntar duas coisas. A primeira é se é normal, se é uma coisa natural, não há problema em divulgar quem é que esteve nessa reunião. E a pergunta, que é a terceira vez que vai aqui ser perguntada, porque não respondeu às outras duas vezes, que é quem é que enviou o convite? Eu não consegui perceber ainda quem é que enviou o convite. O Sr. Deputado não conseguiu responder. A Sra. Ministra diz uma coisa ou a Sra. Ministra diz outra. E nós, até hoje, não sabemos quem é que convocou esta reunião e de onde é que ela veio. Eu ouvi, por exemplo, no que diz respeito à audição da CEO da TAP, dizer com um grande alerido, ai, 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 afinal o Hugo Mendes sabia. Ora, o Hugo Mendes sabia, foi dito que sabia e admitisse porque sabia. Ai, ai, que afinal o Pedro Nuno Santos sabia. O Pedro Nuno Santos tanto sabia, que disse a meio de um processo, publicamente, que tinha um WhatsApp que não tinha visto e que via. E, portanto, também sabia. Ora, eu vi na Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem decisivo liberal, o PSD e os outros, dizerem, ai, agora afinal descobriu-se uma coisa. Não descobriu nada. Como é que é assim? Eu disse, na declarações que fiz depois da Comissão Parlamentar de Inquérito, que tinha estado eu na reunião com a CEO da TAP, porque era eu que estava com o tema da TAP. E, portanto, fui eu que estive na reunião da TAP, fui o deputado de Carlos Pereira, que estava na reunião da TAP. Isto estava dito. Como é que a CEO da TAP sabe desta reunião? Eu já lhe disse que não lhe consigo responder a isso. Isso é uma matéria que tem que perguntar à CEO da TAP. Sendo normal, é preciso perceber o que é que se passou nessa reunião, se efetivamente se combinou alguma coisa ou não, e nós nunca vamos saber. Quer dizer, eu, obviamente, posso confiar na palavra do Sr. Deputado. Mas, efetivamente, nós já tivemos quatro pessoas a dizer algo totalmente diferente. O Sr. Deputado já fez comentários sobre o que diz a CEO da TAP, mas dizem que foi. Mas, claro, o que eu não interrompo sabemos, efetivamente, é que uma CEO de uma empresa pública, que estava a ser investigada pela IGGF e que ia ao Parlamento dar explicações sobre um caso, no dia anterior, estava com o Governo e com o PS a preparar essa reunião. Isto não é um termo nosso. Isto é o título do evento. É a reunião preparatória com o Partido Socialista. E essa informação deve ser dada na audição. É para isso que o Parlamento funciona, senão o que temos aqui é um jogo viciado. E o que parece é que o PS está viciado neste jogo. E, infelizmente, quem perde com isso são os portugueses. E é a transparência normal da democracia, porque isto é falsear a democracia. Nós temos audições parlamentares, muitas, e eu dei resposta para o que eu disse. O que é verdadeiramente verdade é aquilo que diz a CEO da TAP. Não houve nenhuma combinação, nem houve absolutamente nada do género que o Sr. Deputado disse. Agora, é bom, aliás, observar aquilo que foi a audição da Sra. CEO da TAP e observar o que aconteceu na CPI para perceber que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isto que é muito importante. Eu compreendo que, tendo em conta que a CPI não está a dar resultados, que a Arentes Tribunal Liberal, o PSD, etc., gostariam que desse. Que é do ponto de vista daquilo que é a saída de Alexandre Reis. Não, não está. O Sr. Deputado, seria ter uma capacidade de futurologia fantástica a admitir que já estava a preparar uma Comissão Parlamentar de Niqueiros. Isso não aconteceu. Nós não tínhamos sequer decidido, havia, aliás, declarações do Grupo Parlamentar, se não tínhamos decidido se provaríamos ou não a Comissão Parlamentar de Niqueiros. E, portanto, julgo que parece evidente que esses factos não condizem, são compatíveis com aquilo que é a mensagem de que houve uma preparação de uma qualquer reunião secreta. Bernardo Blanco, há razões para Carlos Pereira ser afastado desta Comissão de Inquéiros à TAP? Deixa-me só dar umas notas rápidas. A primeira é que isto não é uma reunião só com o Governo. Nessa grande diferença, até o Sr. Presidente Augusto Santos Silva disse isso hoje, é também que uma Presidente de uma empresa pública queria ser lá ouvida. A segunda é que nessa data já se sabia que iria haver Comissão de Inquéiros, fosse aprovada ou não, porque o PSD já tinha dito que iria usar o seu direito protestativo para haver uma Comissão de Inquéiros. A terceira é, a CEO da TAP disse também na reunião que se lembrava, obviamente, pouco, mas que se lembrava que o PS fez perguntas e ela deu respostas. E depois aqui, depende, eu não estive lá, espero ter a documentação toda para saber o que é que aconteceu. Diz que entre as duas audições realmente há uma grande diferença. E há, é que entre as duas audições, o PS demitiu a senhora indireto e por isso claro que a CIA, quando veio a esta audição, já veio querer dizer algumas coisas que se calhar em condições normais não viria. Aliás, isso é o Pedro Nuno Santos que tinha dito que ele já se sabia, que ele sabia das coisas. Não, ele primeiro disse que não sabia de nada, depois disse que encontrou um WhatsApp. que validou, que validou. Não foi só isso. O que já se descobriu, isso, nós estamos lá os dois na Comissão e até as mensagens já vieram a público, é muito mais do que isso. É que o Sr. Ministro sabia de tudo desde o início. Aliás, até valores esteve quase a regatear. Ele ia dizer que os valores não podem ser altos, tinham de ser mais baixos, temos medo da percepção pública, etc. Por isso não foi só um ok numa mensagem perdida. Ele sabia de tudo. E por isso é uma hipocrisia. Quando ele tem a 26 de Dezembro um despacho a dizer à TAP, TAP, por favor, expliquem-nos o que é que aconteceu, quando ele sabia de tudo, e quando o seu Secretário de Estado sabia de tudo, e a seguir, o Secretário de Estado ajuda a TAP a responder aos esclarecimentos do Governo. É o Governo a perguntar TAP o que é que se passa, e o Governo a fazer o comunicado, a responder ao próprio Governo. Isto é surreal, Vinar, se fosse isso. Ah, então os senhores esperavam... Não, eu infelizmente esperava isto mesmo. Os senhores esperavam mesmo a colocar a TAP na situação em que está. Esperava que fosse este horror, porque há três anos nós estamos a avisar que a nacionalização iria ser um desastre, iríamos perder o dinheiro todo, o que aconteceu, iríamos encontrar a legalidade em vários casos, e é isso que temos encontrado. Temos um Secretário de Estado a querer mudar o voo, sou eu que estou a falar, Sr. Deputado. Sr. Deputado, fala assim. Eu, infelizmente, já estava à espera disto já. Era isto que eu esperava encontrar, porque nós estamos há três anos a avisar que isto ia acontecer, e entretanto tivemos dois governantes a brincar aos aviões, entrou-se uma série de dinheiro, e temos esta degradação total das instituições políticas. O Instituto Liberal e o PSD queria que, de facto, este processo de nacionalização fosse desastroso, mas não é, porque nós estamos perante resultados, bons resultados do ponto de vista da reestruturação, do plano de reestruturação, que é verdadeiramente importante, e estamos a caminhar para um plano de privatização da TAP que deverá ser bem-sucedido. Quem é que esteve presente nesta reunião, onde o senhor esteve? Quantos intervenientes é que estiveram? Não sei dizer quantos intervenientes, mas sei que quem esteve presente, além desse senhor da TAP, e além de mim, foram alguns assessores do Ministério das Infraestruturas e alguns assessores do Ministério dos Assuntos Parlamentares. Mas os deputados do Partido Socialista, da Comissão de Economia, ficaram todos eles muito surpreendidos com esta reunião. Eles não deviam ter sido informados também. É isso que está a dizer, eu não sei, nenhum dos deputados da Comissão de Economia veio comigo a dizer que isto tivesse surpreendido, não sei. Se fosse uma verdade blanca, não há grandes surpresas aqui? Não há grandes surpresas, eu não sei onde é que não há surpresas, não é? Isto é quase uma... Aqui por cá temos a Comissão de Teatro Parlamentar, em que é tudo combinado antes e depois descobre-se passados uns meses que já foi tudo combinado. Mas respondendo a uma coisa rápida, isto tudo tem implicações no valor da TAP, porque lá que tem, mas o problema, se não tivessem feito uma má gestão, se não tivessem cometido uma série de irregularidades... Mas a má gestão não se vê com os resultados... O problema é que nós temos uma Comissão de Inquérito para quê? Para apurar a verdade. A verdade, obviamente, que vai ter impacto no valor da TAP, por culpa do Partido Socialista. Se não houvesse irregularidades, não havia impacto. E a outra metade tem a ver com o corte dos trabalhadores, que disseram que não iam despedir ninguém, e de repente mais de um terço das pessoas já saíram. E sobre a Evercore, que foi a empresa escolhida para vender a TAP, está há nove meses a trabalhar sem contrato. Eu não sei se isto é ilegal, podem até procurar, porque isto é capaz de dar mais um problema. O Instituto Liberal nunca gostou da ideia de que o país salvasse a TAP e que o PS tomasse a decisão. Portanto, estiveram sempre contra. E, portanto, este é o corolário natural de quem não gosta da situação que estamos, nem gosta dos resultados que temos. E, contrariamente ao que diz, os resultados são mesmo bons, Sr. Deputado.